Olá pessoal, estou dando uma pausa para falar nesse vídeo o seguinte, que no meus vídeos pessoal, eu não falo de religião, certo? Porém, eu falo minhas histórias, eu conto minhas histórias. Agora, se tem religião no meio, mas eu não estou falando sobre religião, eu estou só contando minha história, tá certo? Que entenda isso. Olá pessoal, não vou mostrar meu rosto, porque eu acordei agora e aí eu estou aguando aqui minhas plantas e quero contar uma coisa que aconteceu aqui em casa para vocês. Estou aguando aqui minhas batateiras, já já vou lavar o chiqueiro dos porcos, que já estão ali perturbando, mas agora eu estou aguando. Depois que eu agueque, eu vou dar comida a ele e lavar o chiqueiro. E enquanto isso, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa comigo. Bom, pessoal, aqui eu acho que quase todo mundo aqui onde eu moro sabe que eu não acredito na divindade que eles acreditam, né? Eu não quero especificar mais ou menos, mas aí todo mundo sabe o que eu estou falando. E aí, eu estava um dia desse, dia de domingo, era um domingo, eu estava fazendo almoço e meu marido estava lá no Alpendre, né? Se balançando na rede. Aí chegou, aí chegou cinco pessoas aqui, pessoas da igreja, né? Da igreja e era da igreja católica. Aí o homem chegou, falou com meu marido, disse que, disse para ele que veio convidar a gente, que ia ter uma missa de noite na igreja católica e depois ia ter um leilão, leilão, e que iria pregar a palavra de Deus para eles, né? Que, aliás, os católicos, eles não falam em pregar palavras, eles falam de outra forma, né? Até a forma de falar deles é diferente dos evangélicos, né? É diferente. Aí ele, ele foi e disse, cadê, cadê sua mulher, sua esposa? Ele disse assim, meu marido respondeu assim, tá lá dentro fazendo o almoço. Mas e, e aí ele disse, nós viemos pregar aqui a palavra para vocês, e convidar vocês para ir para a igreja de noite. E aí o meu marido disse assim, adianta não, adianta não que a minha mulher não acredita não nessas coisas não. Ela não acredita não. Aí ele disse assim, o quê? O quê? Aí ele disse, é isso mesmo, eu também não acredito nessas coisas não. Aí a mulher, né, tinha duas mulheres e eram cinco pessoas. Aí as duas mulheres, né, entrou para a minha cozinha direto, entrou e emburacou direto, todas as duas com a Bíblia na mão. E aí, chegou, né, na minha cozinha, senhora, seu marido disse que a senhora não acredita em Deus. É verdade. Aí eu, como ele já tinha dito, né, aí eu disse, é verdade, não acredito não. Por que, senhora, por que a senhora não acredita em Deus? Aí eu disse, bom, eu, é porque eu não acredito mesmo e pronto, eu não vou, não vou aqui dizer para a senhora por que que eu não acredito. Eu não acredito porque eu andei, andei dando uma estudadazinha e aí eu sei que que isso aí não existe não, isso aí é é ilusão, não existe isso aí não. Acredito não, acredito não. Não, senhora, mas não é assim não. Não é assim não. Aí foi dizendo logo umas coisas, aquelas coisas que ele diz mesmo, né. Não faça isso não. A senhora, é... O que foi que aconteceu com a senhora? Aconteceu alguma coisa? A senhora teve... A senhora teve alguma decepção na vida? Que se tivesse ido, não é assim não. As coisas de Deus não é assim não. E aí foi com aquela ladainha, 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 dizendo aquelas coisas, tentando me convencer, tentando me convencer. E aí eu fui lá pra fora logo, né. Apaguei o fogo da... O fogo das comidas, né. E fui lá pra fora. E aí... Mas mesmo assim a gente vai fazer uma... Uma oração aqui. E aí lá se vai a oração, fechou os olhos e eu... E eu não fechei não. Não fechei os olhos, não fechei. Porque eles pediram pra fazer a oração, e eles fizeram a oração, e eu não fechei os olhos de jeito nenhum. Fiquei foi olhando pra cara do um e do outro. Não fechei os olhos. Aí no final, aquela conversa besta, no final eu disse assim, o senhor... Aí tinha outro, né, que começou a dizer umas coisas comigo, né, aquelas coisas que todo mundo sabe o que é que ele diz, né. Eu nem me lembro mais, mas o homem lá disse umas coisas. Aí um deles disse assim, sim, aí eu disse assim, e o senhor prova... Quando ele falou um bocado de ladainha, um bocado de coisa, aí eu disse assim, o senhor prova que Deus existe? Aí ele foi e disse assim, olha, a prova que Deus existe é isso aqui, ó. Você tá vendo eu respirar? Pronto. Pronto. Tá aqui a prova. Eu tô respirando. Eu tô respirando. Se você parar de respirar, você morre. A prova que Deus existe é isso aqui. É isso aqui. E... Por que você tá existindo? Se você existe, é a prova que Deus existe. Você não tá existindo? Você não tá viva? Ele disse mesmo assim, você não tá viva? Então... Só em você tá viva, é a prova, é a prova que Deus existe. Tá? E eu tô respirando por causa disso. Pois é, pessoal. E aí... E ele falou mais coisa, um monte de coisa. E aí no final, o outro disse assim, olha senhora, a senhora anda vendo coisa de internet. A senhora anda vendo coisa de internet. tenha cuidado com essas coisas de internet. Tenha cuidado. Porque na internet tem muita coisa ruim que leva a pessoa ao caminho do mal. E aí... Saiba que... Saiba que aqui... Aí ele pegou a Bíblia, bateu na Bíblia, tacou a mão na Bíblia, assim, tacando a mão assim, pá, 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 na Bíblia, dizendo assim, olha senhora, você sabe que aqui dentro, aqui dentro tem coisa... tem coisa perigosa, aqui dentro. Não, ele não falou assim, ele falou assim, aqui dentro tem uma arma perigosa, uma arma perigosa aqui dentro. Aí ele foi, fez um olho assim, meio... meio ruim pro meu lado, sabe? Aí foi, saíram, foram-se embora, né? Com a cara assim, meio ruim pro meu lado. E aí eles foram... foram embora, depois eles saíram, em toda casa que eles foram, né? Porque eles foram nas casas tudinho, em toda casa que eles foram, eles falaram que eu não acreditava em Deus. E aí por isso que todo mundo sabe aqui, que eu não acredito. Não acredito. Aí eles falam aqui que... que o fato da gente não acreditar, a gente tem um livre-arbítrio, de acreditar ou não. Mas não é livre-arbítrio, não é isso aí. não é livre-arbítrio. Nós, nós não, não, não acreditamos. Quer dizer, o direito de, de a gente não acreditar, é, é a lei assegurada pelo Estado, Estado laico. é o Estado laico que dá direito você acreditar ou não. Dá direito você ter direito de escolha. Mas eles falam que é livre-arbítrio. Eles falam isso aí, que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe. E aí, gente, foi desse jeito, desse jeito que aconteceu. Aí todo mundo aqui sabe, né, que eu não acredito na divindade deles. Aí todo mundo sabe. Tem algumas pessoas que não sabem, né, que eu não ando conversando por aí. Foi desse jeito. Então, pessoal, finalizar o vídeo, até o próximo vídeo.